Romão, como é que tá a expectativa aí, depois de estar um tempo fora, né, pra poder retornar ao time? Ah, tava trabalhando, né, na recuperação pra voltar o mais rápido possível e poder ajudar a sair e ver. Acho que tô um pouquinho ansioso, né, também pra jogar, voltar a jogar logo, até num grande jogo, que vai ser amanhã, contra a equipe de Guarani, e espero fazer uma grande partida pra ajudar meus companheiros. Como é que tá a expectativa pra esse jogo, né, um jogo muito importante, quanto a gente vai sair, que tá na parte de cima da tabela, quanto a um treinador que conhece muito bem aqui, né, treinos fechados aí durante a semana, muito mistério pra instalação, é uma estratégia que o CLB deve levar esse jogo? Sim, sim, é um treinador que estava aqui com a gente, que conhece a característica dos atletas que estão aqui, acho que a preparação foi muito boa, amanhã temos que ir com força total, que é um adversário de confronto direto, né, adversário que tá na nossa frente, precisamos fazer o resultado aí, se quiser encostar no J4 lá em cima, e amanhã é foco total pra vitória. A pergunta do João Vitor, da Nova Rádio Jovem. Romão, o CRB não perde até 10 jogos em Alagoas, gostaria que você falasse da importância do apoio do torcedor nesse momento da temporada, e já aproveitando, faz a chamada pra torcida pro jogo de sábado. É muito importante o comparecimento da torcida nos jogos, acho que é um incentivo a mais pra gente que tá ali dentro de campo, a gente sente o apoio do torcedor, ainda mais com essa sequência em casa e sem derrotas, a gente tem que manter isso, que em casa a gente tem que fazer nosso papel, se quer pensar em acesso tem que fazer o papel em casa, né, e colocar os torcedores aí pra tá comparecendo amanhã no RPL, pra tá nos apoiando. Qual a importância desse confronto, né, que vai ser um confronto que é um confronto que não deixa de ser direto, a diferença é muito pequena entre as duas equipes, né, o Boraninho que tá na vice-liderança agora, como é a importância de conseguir uma vitória de jogo com eles? A diferença de pontuação também, né, a gente tá a 8 pontos deles ali, a gente tem que tirar essa diferença de 3, né, pra até encostar ali no par do G4 que tá com 48, né, a gente tem que fazer esses 45 pra continuar sonhando aí, entrar no G4, né, e é muito importante amanhã a vitória, se a gente quer continuar até o final aí nessas últimas 10 rodadas, a gente tem que fazer nosso papel. A pergunta do Vitor Hugo, da 96FM Arapiraca. Romão, como você está se sentindo após esse período fora por lesão? Você aguenta os 90 minutos ou precisa voltar aos poucos? Cara, me preparei muito bem nessa tempo que eu fiquei fora, me sinto confortável pra jogar, e durante o jogo ali, porque já muda, também tem a adrenalina do jogo, mas ali eu vou tentar suportar os 90 pra poder ajudar o CRB da melhor forma. Romão, o jogo com o adversário é difícil, né, o lugar é incrível, um bom momento na competição, vai dar 5 jogos, 3 vitórias seguidas, e tá lá nos lideranços, né, que custo do CRB da DT, e cara, a gente sai mais no adversário, a participação da tabela. A gente tem que se manter igual a gente vem fazendo nos outros jogos, colocar nosso ritmo, acho que como eles são uma grande equipe, a gente também é o CRB, a gente jogando dentro de casa, a gente tem que botar a cara mesmo, a gente tem que ir pra cima, porque estamos jogando em casa, né, aqui quem manda é a gente, né, o CRB. Então a gente tem que respeitar a equipe do Guarani sim, por ser uma grande equipe, mas é fazer o nosso jogo com tranquilidade e buscar o resultado do Chico. A pergunta do Marcelo Rocha, do Timarço da Gazeta. Romão, surge mais um concorrente na sua posição, o Matheus Ribeiro e o Edmar, é uma briga boa? São grandes jogadores, acho, até por ser mais velho que eu, consigo adquirir muita experiência com eles, me ajudam muito também. Pra mim, eu acho que quem jogar vai dar o seu melhor, vai ajudar o CRB e tá bem servido na posição. Esse clima de mistério e treinos fechados, você também apoiou o estrelete fechado tantos treinos, assim, na mesma semana, né? Você acha que faz parte do jogo, realmente? Acho que nessa parte a gente tem que se blindar mesmo, né? Etapa final de campeonato, a gente tentando a Uba Maza ali, mirando o G4, acho que isso daí é também estratégia dele, né? Pra gente fazer o nosso melhor no jogo lá e também, às vezes, surpreender de alguma forma. É surpresa? Aí eu posso falar, tenho que deixar com ele, né? A pergunta é do Luciano Costa, do Esquadrão 89. Romão, enfrentar o time comandado pelo seu ex-técnico, torna a partida mais difícil? Acho que por ele conhecer a característica e ter convivido com a gente aqui, né? Diante do trabalho, algumas coisas ele pode inventar contra a gente através disso, né? Mas eu acho que é a gente fazer o nosso jogo, a gente tem também a estratégia do professor Daniel, acho que colocando em prática vai dar certo, se o senhor quiser. Contra a vitória, nós, na partida, a torcida fez uma velhice na festa, né? E é muito jogador, você é de Salvador, mas você trouxe aí dentro para esse jogo. A gente, nesse jogo, também vai ser para esse tipo? Não, tem que ser, tem que ser, foi uma festa linda, quem viu, quem acompanhou, se surpreendeu porque foi realmente muito bonito. E espero também, nesse próximo jogo aí, estar do mesmo clima, da mesma forma ali, lotado com os torcedores regatianos.